Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Empresas são obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica. 24 casos caracterizados como feminicídios já foram registrados este ano no Pará. Começa hoje a Feira Panamazônica do Livro em Belém, as celebrações da solenidade de Corpus Christi e o bate-papo musical com a cantora Ana Mel. Hoje é sexta-feira, 27 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre direito do consumidor. A partir do dia 1º de junho, todas as empresas do Pará serão obrigadas a emitir a nota fiscal eletrônica para o consumidor. Com o código, a nota poderá ser acessada pela internet e ficará armazenada no meio virtual durante 5 anos. O QR Code já é utilizado em vários documentos e dispositivos. É um código de barras virtual. Para a nota fiscal, basta espelhar o código do cupom impresso e acessá-lo via internet. Em tablets e smartphones, é preciso de um aplicativo de leitura do QR Code. Em computador, basta acessar o site da Secretaria da Fazenda. Como é que funciona? Tu não vai sentir diferença nenhuma. Tu vai fazer tuas compras, tu vai ser atendida, vai fazer o pagamento e receber um documento. Esse documento, se ele for eletrônico, ele pode, se for a nota fiscal de consumidor eletrônica, ele pode não ser impresso. Isso é um desejo, uma vontade, um pedido do próprio consumidor. Se ele falar, eu gostaria de receber por e-mail ou eu gostaria de receber por um SMS, ele pode fazer dessa forma. Se ele não se manifestar, é cultura já de ser entregue um documento fiscal muito parecido com o que nós temos. Esse aqui, por exemplo, é o jeitão do documento fiscal. O que caracteriza esse documento fiscal? Esse quadradinho aqui, pintadinho, que é um código de segurança dele. Que por esse código, tu consegues fazer a consulta e saber se de fato a nota foi transmitida. A nota fiscal de consumidor eletrônica foi lançada em 2014 pela Cefa. Desde então, as empresas vêm se adequando ao novo modelo. E a partir do dia 1º de junho, todas serão obrigadas a emiti-la. A nota da impressora não será mais fiscal, apenas um cupom contendo informações básicas para acessar a nota fiscal eletrônica. A principal característica é a sua segurança. Ela é muito mais segura. Ela é mais segura para o consumidor, porque toda vez que ela é emitida, essa nota, a nota automaticamente é transmitida para os computadores da Secretaria da Fazenda e fica armazenada lá, pelo prazo de 5 anos. O Pará possui cerca de 8 mil empresas. Cerca de 70% já aderiram ao novo modelo de nota. Elas estão espalhadas em 130 dos 144 municípios do estado. Se apagar o papel, por exemplo, ele não sabe como obter o papel. O que é que ele faz? Ele entra no nosso sistema, no nosso portal de cidadania da nota fiscal, cidadã, identifica-se com o CPF. Se ele não lembrar, por exemplo, de qual a data, qual o valor, e ao mesmo qual foi a loja, ele pode colocar o período que ele fez a compra. Vão ser relacionadas todas as notas que foram emitidas para ele. E ele pode consultar uma a uma, imprimir, baixar no seu computador, se for pelo celular ou pelo tablet, baixar pelo tablet. No próximo dia 3 de junho, acontecerá uma audiência pública para discutir o combate ao Aedes aegypti, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O evento será aberto ao público. O Ministério Público do Estado do Pará vai fiscalizar as ações implementadas pela Secretaria de Saúde. E, de acordo com o MP, o objetivo do encontro é chamar a atenção da população para uma maior participação nas ações de combate aos focos e criadores do mosquito. Na ocasião, será assinado um termo de cooperação entre as centrais elétricas do Pará e o município de Ananindeua. Técnicos leituristas da Celpa foram capacitados para identificar focos do mosquito durante as medições de consumo de energia nas residências. O evento acontecerá das nove da manhã ao meio-dia, no auditório do MP de Ananindeua. Informações pelo telefone 3239-4829. Segundo o IBGE, mais de 20% de crianças nas escolas públicas e particulares do Brasil sofrem bullying. Uma lei que proíbe e pune esse tipo de crime foi sancionada recentemente. A lei 13.185 estabelece o programa de combate à intimidade sistemática. Dessa forma, qualquer tipo de bullying terá suas consequências. A lei tem a vantagem de estabelecer o que é o bullying. Nós tínhamos uma discussão muito grande sobre o que caracteriza e o que não caracteriza. A lei vem e cria a descrição. Ela fala que o bullying pode ser verbal ou físico, que ele pode ser entre pessoas presentes ou virtual, que pode ser, enfim, ela vai estabelecendo a forma como eu identifico se ocorre ou não ocorre bullying e cria um dado muito importante que é a obrigação de que estados e municípios estabeleçam estatísticas, comecem a cada dois meses, divulgar quantos casos de bullying ocorreram no seu território. A lei ainda é nova e está em período de adaptação, para que os principais agentes, como professores, possam se capacitar de acordo com essa lei. É uma lei nova, o que se está criando é um programa, um programa de capacitação de professores, de capacitação de servidores, de pessoas, de um modo geral. A gente foca muito em escolas, mas não é só nas escolas. E a grande vantagem da lei é exatamente isso, de você estabelecer um programa, uma necessidade de treinamento de todos aqueles que podem ter acesso a ambientes onde ocorre bullying e a partir daí fazer esses treinamentos. Depois desses treinamentos nós teremos a necessidade de estudar como fazer estatísticas, de como divulgar essas estatísticas e a partir daí sim ter uma política pública de combate ao bullying, especialmente de educação. De acordo com o Procurador da República, com a criação dessa lei, o país deu um passo importante no combate ao bullying. A cultura de paz, que é a que está por trás dessa lei, quando ela estabelece o bullying, ela é essencial para que se busque um nível de ambiente social em que as coisas sejam saudáveis. Isso nas escolas, nos clubes sociais, nas relações da internet, em todo tipo de atuação. E a lei vem justamente para promover essa cultura de paz a partir do quê? A partir da conscientização da população do que é bullying e da necessidade de trazer essa questão para o dia a dia das pessoas, para que isso seja discutido, para que se identifique a diferença entre uma brincadeira de mau gosto e algo que leva alguém a sofrer um dano para o resto da vida decorrente de uma perseguição, decorrente de uma agressão física ou não, mas que marca a personalidade daquela pessoa. O Ministério Público vai começar a fiscalizar o cumprimento dessa lei a partir de janeiro de 2016. A lei está em um processo que nós chamamos de adaptação. Ela é de 6 de novembro, tem três meses até que ela realmente entre em vigor. Então nós vamos, no começo de 2016, ter as condições de cobrar dos estados, do município e da União também o que foi feito para implementar a lei. Quais foram os sistemas de coleta de dados, como é que estão se montando essas estatísticas, quais foram os programas de treinamento, tanto para os próprios servidores, professores, quanto para fora. E o papel do Ministério Público nesta lei especificamente é isso, é de acompanhar a implementação dessa lei, verificar quais são os esforços que o governo e também a iniciativa a pessoas físicas e, enfim, as pessoas privadas, jurídicas ou não, estão adotando para que a lei seja efetivamente implementada. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde com mais de 100 mil alunos das escolas públicas e particulares apontou que 20% deles sofreram bullying. A partir de agora, com essa nova lei, qualquer prática pode ser denunciada. Passados os três meses, a partir de 6 de novembro, esses fatos podem ser trazidos ao Ministério Público, podem ser trazidos à direção das escolas, ao local onde elas ocorreram, para que eles sejam investigados. Isso tem que ser trazido ao Ministério Público para que, não só ao Ministério Público, mas isso tem que ser denunciado para que a sociedade comece a entender a importância do bullying, da repressão ao bullying e, mais ainda, de uma educação inclusiva, educação em todos os sentidos, para que essa cultura de paz passe a ser parte do nosso dia a dia. A Fundação Propaz abriu edital para arte-educadores em todo o Estado. A seleção é para compor o quadro de cadastro de reserva de prestadores de serviço. A repórter Mayra Leal tem mais informações. Podem participar da seleção pessoas que tenham formação e experiência comprovada de, no mínimo, dois anos nas áreas de informática, karatê, judô, capoeira, dança moderna, dança contemporânea, dança de salão, dança urbana, teatro, circo, artes plásticas, música e percussão e MMA. Para este último, é exigida experiência de, no mínimo, cinco anos. As inscrições devem ser realizadas presencialmente até o dia 3 de junho, de 8 às 12 horas, na unidade do Propaz do Guamá. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. A malária é coisa séria e não pode ser ignorada. Por isso, se você estiver sentindo alguns desses sintomas, como dor de cabeça ou no corpo, cansaço, febre, tonturas, calafrios, tremores e muito suor, procure uma unidade de saúde para o diagnóstico. O tratamento é gratuito e deve ser feito por três ou sete dias, dependendo do tipo de malária, e não pode ser interrompido. Só assim, você fica curado de verdade. Assim, você protege a si mesmo, a sua família e toda a sua comunidade. Malária tem tratamento, tem cura. Somente neste ano, o Pará já registrou 24 casos de feminicídio, uma modalidade de homicídio contra mulheres, que foi instituído em lei em março de 2015. Uma pequena vitória na luta das mulheres pela igualdade de gênero. A lei do feminicídio já existe há mais de um ano e traz punições mais severas a quem cometer homicídio de mulheres. A lei do feminicídio veio alterar o Código Penal brasileiro, o artigo 121, que tratava do homicídio. Então, o feminicídio é um adendo à lei que já existia, então ele agrava o crime de homicídio praticado contra mulheres por questão de gênero. É importante saber que nem todo homicídio contra mulher é considerado feminicídio. Este tipo de crime só ocorre quando é motivado por questões de gênero. Se o homicídio ocorre quando a vítima, mulher, for subjugada por sua condição de mulher, o agressor, o assassino, ele entende que a mulher é uma propriedade dele, que ele pode fazer o que bem quiser com ela, a questão de gênero, então aí a gente caracteriza o feminicídio. Precisa haver essa caracterização de gênero para colocar nessa agravante do Código Penal. Se for comprovado o feminicídio, o homicídio passa a ser visto como um crime adiondo qualificado e tem sua pena agravada. A pena do crime de homicídio agravada de um terço à metade. Ela agravou a penalidade que já tinha anteriormente, aumentando de um terço até a metade. Depende do crime, vai depender das circunstâncias do crime. Em alguns casos, a pena pode ser ainda maior, pois a lei pontua agravantes em situações como Feminicídio ocorrido durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto Feminicídio contra menor de 14 anos, maior de 60 anos ou pessoa com deficiência Feminicídio na presença de descendente ou ascendente da vítima Em todo o Estado foram registrados, somente em 2016, 24 casos de feminicídio. Aqui na Delegacia da Mulher, 1.637 mulheres registraram casos de violência doméstica, somente no período de janeiro a abril deste ano. Um número superior ao mesmo período no ano de 2015, em que foram registrados 1.051 casos. A lei do feminicídio pode ajudar na emissão de casos de violência contra a mulher e permite comprovar a ocorrência de homicídio por questões de gênero. Nós tivemos essa estatística por conta de um enquadramento. Antes, nós não tínhamos esse enquadramento. Os homicídios de mulheres vítimas de gênero, por questões de gênero, eram considerados homicídios. Hoje, como nós já temos essa possibilidade de enquadrar no feminicídio, é que ficou mais visível. Agora, a gente visualiza os casos e consegue separar e estudar cada caso a caso, para saber as circunstâncias daquele caso específico. Para que haja punição devida dos culpados, a Delegacia da Mulher conta com apoio e denúncia de toda a sociedade. Hoje em dia, nós temos, além da vinda à delegacia, nós temos dois mecanismos, que são o Disque de Denúncia, 180 e 181. 180 é de Brasília. Então, a pessoa que tiver notícia de um caso desses, ela pode ligar para 180, que vai para Brasília, é um Disque de Denúncia Anônimo. Também pode ligar para 181, que é local, que é da Polícia Civil, e fazer a denúncia. Agora, é muito importante também a notificação das unidades de saúde, dos hospitais, quando verificarem que aquela morte não é uma morte natural, não é uma morte decorrente de um acidente, e sim suspeita de uma morte violenta, de uma causa violenta, é importante a notificação, a vinda à delegacia ou então nos próprios estabelecimentos, nas próprias unidades de pronto-socorro de saúde municipal, existem as unidades de polícia lá, fazer a notificação que é para a polícia poder investigar. O DETRAN e a Polícia Rodoviária Estadual vão fiscalizar o uso obrigatório de faróis baixos em estradas, mesmo durante o dia, e quem não respeitar o uso, pagará multa. A partir do mês de julho, no início da Operação Verão, o Departamento de Trânsito e a Polícia Rodoviária vão começar a cobrar o uso do farol baixo em estradas estaduais, mesmo durante o dia. Até então, o uso era facultativo. Porém, na última terça-feira, dia 24, foi publicada no Diário Oficial da União a lei que altera o dispositivo no Código Brasileiro de Trânsito. Esta lei torna obrigatório o uso do farol baixo nas estradas. Segundo o Ministério das Cidades, as multas podem ser aplicadas somente depois de 45 dias da publicação, que é o prazo para os cidadãos se adaptarem a estas novas regras. O descumprimento da lei será considerado em fração média, com multa de R$ 85,13, além de quatro pontos na carteira de habilitação. O valor subirá em novembro deste ano, assim como de outras multas. E agora vamos falar de consumo de energia elétrica. Para economizar na conta, é necessário ter atitudes que diminuam a fuga de corrente elétrica, que também contribui para o aumento da tarifa. Vamos ver nesta reportagem, orientações para evitar o desperdício de energia dentro de casa. O desperdício de energia elétrica é um dos motivos que fazem elevar o preço da tarifa no fim do mês. Esse desperdício ocorre por conta da fuga de corrente elétrica. A fuga de corrente, ela ocorre quando há um problema na isolação ou nas conexões das fiações elétricas. Assim como há um vazamento de água, pode acontecer também um vazamento de corrente, que o consumidor irá pagar por algo que realmente não consumiu. Alguns paraenses não fazem a revisão da fiação e utilizam outros meios para evitar esse desperdício. Você costuma fazer a revisão da fiação elétrica da sua casa? Não. Não. O que o senhor faz então para evitar o desperdício de energia? Eu desligo os aparelhos. O que eu faço? Eu posso só apagar, né? Fazer o quê? Outros se preocupam quando o assunto é energia elétrica. Tem que evitar ter elétrons domésticos com problema, tem que evitar luz acesa indevidamente. Quando usou, desligou. Essas coisas assim. O que eu costumo fazer é chamar profissionais da área. Eu sempre faço essa revisão em casa, pelo menos uma vez ao ano. Mas de acordo com o executivo da concessionária de energia, os eletrodomésticos não são caracterizados como fuga de corrente elétrica. Não, não contribui para a fuga. Mas ela pode contribuir para um aumento da tarifa, porque ele pode desligar e não consumir. Mas ele não contribui para a fuga em si. Na verdade, ele está consumindo. Ele está registrando no medidor, mas não é uma fuga necessariamente. Para saber se há alguma fuga, o morador deve fazer algumas observações dentro de casa. Primeiro, a gente tem que observar as instalações. Geralmente, as instalações precárias. A instalação mal feita do aterramento, ela também pode ocasionar esse problema de fuga de corrente. Como é que a gente pode detectar? Eu acho que existe um teste relativamente bem simples de o consumidor fazer, que é o seguinte. Desligar todos os equipamentos da sua residência. Tirar tudo da tomada. A televisão tira da tomada para apagar o ledzinho. Então, aí você vai verificar no medidor se ele parou de rodar. No caso do medidor eletromecânico, no caso do medidor digital, verificar se o led deixou de pulsar. Se continuar pulsando, é porque há uma fuga de corrente. E aí pode ser problema tanto do medidor como das instalações. Como é que a gente faz para saber? Desligando o disjuntor. Se cessar, se o disco não girar mais ou o medidor não pulsar mais, for digital, é porque o problema é das instalações internas do cliente. A fuga da corrente elétrica pode encarecer a conta de energia em até 50%. O vazamento também pode gerar danos nos eletrodomésticos, provocar choques e até incêndios. Para evitar acidentes, é importante sempre manter a revisão da fiação elétrica em dia. A gente recomenda, de 5 em 5 anos, fazer essa troca. Mas vai depender também muito do material que o cliente utilizou. Se for um material de boa qualidade, ele pode durar até mais. Se for um material de baixa qualidade, vai durar menos e ele vai ter que refazer bem antes essa manutenção. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. E assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Começa hoje a Feira Pan-Amazônica do Livro em Belém. As celebrações da solenidade de Corpus Christi e o bate-papo musical com a cantora Ana Mel. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre a Feira Pan-Amazônica do Livro. Hoje acontece a abertura oficial, referência nacional em projeto cultural. O evento realizado em Belém entra na 20ª edição e tem como expectativa um público de 400 mil visitantes. 50 toneladas de livros estão chegando em Belém para a feira. Enquanto os estandes estão sendo finalizados, a organização falou com a imprensa. É com muito júbilo que a gente comemora 20 anos da Feira Pan-Amazônica do Livro. Para mim especialmente, esse momento tem um significado muito maior para mim, que é simplesmente comemorar 20 anos, porque eu estava lá atrás, junto com a minha equipe de governo, a minha equipe de secretaria, plantando a primeira semente, lá no centro. Ela nasceu tímida, nasceu pequenina, mas já na primeira versão ela foi um sucesso. Este ano não será homenageado um país, e sim a terra, em alusão à sustentabilidade. A escritora homenageada será Mariles Tupiaçu. Além da dedicação na feira, a escritora retrata o Viver Amazônico e suas produções. Nas vésperas da abertura, a montagem segue em ritmo acelerado aqui no Hangar. A feira receberá 218 estandes, com a participação de 109 expositores. Aqui serão comercializados cerca de 90 mil títulos literários. A expectativa é de 400 mil visitantes durante os 10 dias do evento, e uma movimentação financeira de mais de 16 milhões de reais. A feira se tornou referência para além do comércio de livros. Em todo o Brasil, é espelho para projetos culturais. E há uma expectativa muito grande, não há dúvidas, na verdade, que quando o mercado editorial vem participar da feira Bona Amazônica, não existem dúvidas quanto ao seu sucesso. É a única feira que permanece com esse seu conceito cultural, com os investimentos do governo, com toda a diversidade econômica do país. Houve um crescimento na procura de livros técnicos, na verdade. As pessoas têm na feira, inclusive, essa possibilidade de encontrar alguma literatura que possa mudar suas vidas. É muito interessante nisso. A quantidade de livros técnicos, o setor de livros técnicos, tem aumentado em 18% o seu crescimento de vendas. Este ano, a programação seguirá até o dia 5 de junho, com seminários, mesas redondas, bate-papo com escritores, serais literários e exposições. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a expectativa de vida subiu 5 anos. O crescimento foi registrado entre os anos de 2000 e 2015. A expectativa de vida em todo o mundo aumentou nos últimos 15 anos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é o avanço mais rápido nos últimos 60 anos. O maior aumento foi registrado na África, devido às melhorias nos cuidados com a saúde de crianças, melhor disponibilidade de medicamentos, incluindo remédios de combate à malária e tratamento da AIDS. A Agência de Saúde da ONU afirma que a média de vida mundial de um bebê nascido em 2015 foi de 71 para mulheres e 69 para homens. O relatório registra que recém-nascidos em 29 países desenvolvidos têm uma estimativa de vida de 80 anos ou mais. Já os que nascem na África Subsaariana têm uma estimativa de menos de 60 anos. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. No município de Castanhal, nordeste paraense, o sol deve aparecer entre nuvens durante o fim de semana, com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima chega aos 23 graus, com máxima de 37. Em Paragumina, sudoeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto, com chuva fraca durante o fim de semana. A temperatura mínima deve chegar a 25 graus e a máxima aos 38. Já em Paritins, no Amazonas, o fim de semana será de chuva forte ao longo do dia. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 34. E vamos voltar a falar de saúde. Exercitar o cérebro por meio de atividades específicas é uma das formas de evitar o aparecimento de doenças como o Alzheimer. A ginástica cerebral é realizada com um método desde 1940. Nossa equipe de reportagem foi até uma escola de ginástica cerebral aqui em Belém para conhecer um pouco mais sobre os benefícios dessa modalidade. Promover o desenvolvimento do cérebro por meio de vários exercícios é uma prática que há mais de três anos vem sendo realizada em Belém. Quem participa da ginástica cerebral tem vários ganhos. Benefícios diversos, né? A gente vai trabalhar habilidades, então eu trabalho neuroplasticidade. Eu consigo melhorar e ampliar minha parte mental. Então, com os exercícios, com jogos, com as diversas modalidades que a gente trabalha, a gente consegue fazer com que o cérebro ganhe agilidade, ganhe mais memória. As atividades têm duração de duas horas e são diversificadas com finalidades distintas. Então, nós trabalhamos aqui várias ferramentas. O ábaco, uma postulada específica chamada Abrindo Horizontes, os nossos jogos, dinâmicas, vídeos motivacionais. Essas são mais ou menos as nossas ferramentas, tá? O ábaco trabalha diversas habilidades. As principais, atenção, concentração, raciocínio, agilidade de raciocínio e a disciplina também. O Abrindo Horizontes já tem atividades mais variadas. Então, a gente pode trabalhar sudoku, ritore, kakuro, algumas atividades de pinturas, desenho. Ele exige bastante da criatividade do aluno, né? Raciocínio lógico, são as nossas principais habilidades também. Henrique trouxe a filha para participar dos exercícios e diz que a presença familiar neste processo de aprendizagem é fundamental. A participação, tá junto com ela no processo educacional, com o apoio do Supera e incentivar ela sempre a buscar o melhor, né? As crianças absorvem cada técnica e ensinamentos promovidos por meio da ginástica cerebral. Porque me ajuda com a matemática, quanto na escola, quanto aqui. Porque elas me ajudam muito no desenvolvimento escolar, nas notas. E isso é de suma importância para o futuro. Os idosos também podem realizar as atividades, que para eles a prática só vem a somar. É, dá atividade na cabeça da gente, né? A gente fica mais espertinho na cabeça, aprende mais, concentra mais as coisas. Aí a gente tem aquele objetivo de alcançar o que a gente precisa, né? Nossas metas. Os exercícios da ginástica cerebral são todos fáceis e simples. Qualquer pessoa de qualquer idade pode fazê-los, pois oferece inúmeros benefícios à saúde. Que trabalha memória, concentração, foco, raciocínio lógico, agilidade mental e que vem através de alguns instrumentos, alguma metodologia, trabalhando e melhorando, ampliando a conexão cerebral. Então, quanto mais exercício eu faço, melhor eu fico nessas áreas que eu falei. Então, eu trabalho as minhas habilidades, eu melhoro habilidades. Eu fico melhor para estudar, eu fico melhor para entender, eu fico melhor para sair e saber onde eu estou. Então, eu trabalho com diversas modalidades. Então, eu vou melhorar o meu cérebro. A ginástica cerebral vem melhorar a funcionalidade do cérebro. Quem não tem tempo de se dedicar ao curso pode fazer alguns exercícios básicos em casa. Então, você pode andar de costa, pedir para alguém vendar seus olhos e botar coisas na sua frente diferentes para você tentar descobrir, através dos sentidos do tato, do olfato ou mesmo do paladar, o que seria aquilo que você está testando, ser uma fruta, ser um objeto, tomar banho no escuro. São diversas habilidades que a gente pode desenvolver, usar a mão não dominante. São coisas que a gente pode fazer de forma bem simples no nosso dia a dia e que a gente vai estar exercitando nosso cérebro. Tudo que a gente faz, diferente do que nós estamos acostumados a fazer, a gente está exercitando nosso cérebro. Então, a gente está buscando melhorias. Acontece aqui em Belém, neste final de semana, a quinta edição do Congresso Nacional do Terço dos Homens. O movimento foi criado para aproximar os homens da igreja. A expectativa é que cerca de 5 mil pessoas participem do evento. Em Belém, o movimento do Terço dos Homens começou em 2006 e já existem mais de 140 grupos de oração aqui no Pará, com cerca de 14 mil pessoas. A abertura do Congresso acontece amanhã, às 15 horas, com missa na Basílica Santuário de Nazaré e uma formação no Centro Social. No domingo, o evento acontecerá no Ginásio da UEPA, na Avenida João Paulo II. As doações do Banco de Sangue do Hemopa caíram cerca de 40% e o Hemocentro se prepara para realizar mais uma campanha para convocar doadores. 13 é Santo Antônio, 24 é São João, 29 é São Pedro e todo dia é Dia do Doador de Sangue. Doi Sangue. Este é o nome da campanha que será lançada pelo Hemocentro de Belém no próximo dia 11 de junho. A campanha irá até o dia 18 e pretende elevar o número de coletas de sangue e atender as necessidades dos pacientes que dependem desse gesto para sobreviver ou melhorar a qualidade de vida. De acordo com o Hemopa, de janeiro a abril deste ano, foram coletadas 21.776 bolsas de sangue em Belém, sendo 25,6% de doadores de primeira vez, 61,6% de doações espontâneas e o restante de familiares ou amigos de pacientes internados na rede hospitalar. O total dessas doações garantiu o atendimento de mais de 87 mil pacientes. Ainda assim, de acordo com a Fundação, o estoque sofre atualmente com redução de 40% no número de doações, sendo a maior necessidade dos tipos O negativo, AB positivo e A positivo. Ontem celebramos a solenidade de Corpus Christi. O percurso da procissão realizada na Arquidiocese de Belém foi ornamentado com os tradicionais tapetes de areia e serragem. Eles foram confeccionados por pessoas de várias paróquias de Belém, um trabalho intenso que envolveu religiosidade e arte. Arte, criatividade e muita fé compõem os tapetes de Corpus Christi. Uma tradição de origem portuguesa que é vivida até hoje em várias cidades brasileiras. Em Belém, a região episcopal de Santana foi uma das responsáveis por confeccionar os tapetes para a processão de Corpus Christi, que nesse ano saiu do portal da Amazônia para a Catedral Metropolitana. Nós já estamos, ao mês e meio, praticamente se preparando para a realização do tapete, para a solenidade de Corpus Christi. E fiquei até impressionado por perceber o interesse e o envolvimento das pessoas. Aqui na paróquia, principalmente, como eu estou como assessor da juventude na região, então, delegaram aos jovens, ao grupo da guarda e do terço dos homens, especificamente a tarefa de confeccionar os tapetes. Desde o começo da semana, os fiéis da paróquia de São Judas Tadeu, no bairro do Condor, trabalhavam nos preparativos da procissão. A expectativa é muito grande. Estamos aqui em um trabalho desde segunda-feira, fazendo esse trabalho aqui, pintando as areias, as cores dos símbolos, que ficou decidido para a gente organizar lá, fazer o tapete lá na frente, na lateral da igreja. Para alguns, foi o primeiro contato com a tradição de ornamentação dos tapetes. É um chamado, um chamado de Deus. Cheguei agora do trabalho, estou disponibilizando a vir para cá trabalhar com carinho, com amor, servindo a Deus. Esse trabalho gratificante, muito gratificante para mim. Já para o paróquiano Ivan Tavares, a confecção dos tapetes é uma tarefa realizada a longo tempo. Mas, neste ano, ganhou uma missão especial, a de fazer dois dos desenhos que comporam os tapetes. Eu fui convidado pelo padre Rafael, né, para desenvolver esse trabalho, porque ele já conhece o meu trabalho aqui dentro da igreja. Então, eu fui convidado para trabalhar hoje, inclusivamente, nesses desenhos. E eu vou fazer do máximo, trabalhando, né, para que saia uma coisa melhor. Separar o material, pintar a areia e depois transportar todos esses sacos até a catedral, para, enfim, ter uma madrugada intensa de trabalho. Para confeccionar os tapetes de Corpus Christi, é preciso disposição e muita força. Possivelmente deve fechar as ruas às 9, 10 horas, entra pela madrugada o trabalho. Amanhã ainda temos mais uma missão de acompanhar essa profissão, né, que é também importante para nós. O cansaço a gente deixa para o lado, mas a vontade com Deus é maior ainda. Todo o trabalho tem um propósito especial, o de celebrar Cristo presente na Eucaristia. A solenidade é um momento muito especial, efetivo para a nossa igreja, porque é Jesus o centro da nossa igreja. De forma muito especial, nesse ano do Congresso Eucarístico, nós temos que nos envolver, né, para poder participar bem, aproveitar bem esse momento que é histórico, é único para a nossa igreja. E a celebração de Corpus Christi iniciou com uma missa no portal da Amazônia. Em seguida, houve a procissão. A bênção final foi concedida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Irineu Romã, na Catedral Metropolitana. Portal da Amazônia, a obra do Rio Guamá, foi o cenário da celebração de Corpus Christi em Belém. Dom Alberto Taveira Corrêa presidiu a missa que deu início à procissão solene. Em homilia ao arcebicho metropolitano de Belém, falou sobre a vivência da Eucaristia e da caridade no ano em que a igreja celebra a misericórdia. A misericórdia tomou o seu lugar quando proclamamos o Senhorio de Jesus Cristo. De fato, o Senhor tem piedade de nós. Hoje colocamos em prática a palavra de São Paulo na Carta aos Filipenses. Após a missa, o Santíssimo seguiu em procissão pelo bairro da Cidade Velha até a rua Doutor Malcher, onde ocorreu a descida do ostensório. Os sacerdotes levaram o Santíssimo pelos tapetes de serragem e areias coloridas e foram acompanhados por milhares de fiéis. A procissão culminou na Catedral Metropolitana de Belém, onde o Bispo Auxiliar, Dom Irineu Romão, deu a benção final. Eu abençoar que o Santo Sá... Hoje e amanhã, a Casa do Palhaço recebe o espetáculo O Circo de Pucas. A apresentação promete divertir a criançada e levar mensagens de conscientização ambiental a partir das oito horas da noite. A Casa do Palhaço fica localizada na Travessa Piedade, número 533, no bairro do Reduto. Durante este final de semana, a trupe Periféricos encena o espetáculo a começar pelo pôr do sol. A peça é dirigida por Matheus Moura e é considerada um conto de fadas moderno. Juntando a realidade e a fantasia no mesmo espetáculo. As sessões ocorrem no sábado e no domingo, sempre às sete e meia da noite. O valor do ingresso é a critério do público. No Sinho Olímpia, haverá a exibição de filmes japonês durante todo o fim de semana. A entrada é sempre franca. O nosso bate-papo de hoje é com uma intérprete paraense que fez do seu primeiro CD uma homenagem para Belém. Ana Mel conversou com a repórter Caroline Guimarães. O nosso bate-papo musical desta sexta-feira está no ritmo ainda das comemorações dos 400 anos da cidade de Belém. Na belíssima voz de Ana Mel, que está aqui ao meu lado, a nossa companhia desta sexta-feira. Muito obrigada por conversar conosco. Ana Mel, esse ano você completa 25 anos de carreira, oficialmente. Na realidade, Carolina, eu já completei 25 anos no ano passado. E nós estamos divulgando esse meu trabalho, essa minha trajetória musical. que a gente vem trabalhando, proporcionando a Belém e valorizando os artistas. Com canções de grandes compositores, como Márcio Montoril, Deise Puget, Pedrinho Cavalero, Lídia Maria. Enfim, e está retratando no meu CD, Cheiro do Pará. Esse que é o seu primeiro trabalho e você traz canções belíssimas de cantores, de autores da terra e de algumas pessoas aqui que têm grande renome, né? Como você mesmo falou, o Márcio Montoril, o Alcir Guimarães está aqui também. Com certeza, para nós foi uma grande alegria contar com essa parceria desses grandes intérpretes, grandes compositores, como Pedrinho Cavalero, Márcio Montoril, Lídia Maria, Deise Puget, enfim. Eu estou muito feliz de ter participado, de estar participando e contribuindo com a nossa cultura do Pará, com esse CD. Escondida no meio das folhas, de mangueiras e assaisais, uma beleza tão serena, encanta todos os montais. E aonde quer que eu esteja, pra te quero logo voltar. E aonde quer que eu esteja, pra te quero logo voltar. Nós falamos de 25 anos de carreira e ao longo dessa trajetória você tem profissionais que lhe acompanham também, que fazem parte dessa carreira toda. Com certeza, eu não poderia deixar de falar do meu grande companheiro e meu esposo, Roberto Magalhães, meu percussionista, que está acompanhando aqui essas canções. E o meu grande amigo, meu irmão espiritual, Pedro Dias, que vem lá do Piripiri, que já tem mais de 30 anos nessa caminhada, né? Que só na minha trajetória musical são 25 anos que ele vem acompanhando a gente no violão e fazendo esses arranjos maravilhosos. E também uma outra pessoa que eu tenho uma grande, muito, uma gratidão, é um grande músico, Betinho Tainara. Ele e o Ziza Padilha que fizeram esses arranjos maravilhosos no meu CD Cheiro do Pará. E eu fico muito feliz com essa realização. Com certeza. E pra quem gosta de Anamel, curte Anamel, tem novidade já pra esse ano de 2016? Com certeza, pessoal. Se Deus quiser, Nossa Senhora de Nazaré, valei-nos. Ainda neste primeiro semestre, estaremos fazendo a nossa, comemorando o nosso meu primeiro DVD solo, gente. Retratando todos os meus 25 anos de carreira. E eu quero contar com a presença de todos vocês, inclusive o meu fã-clube lá de Santa Isabel e as Abelhas. E a Anamel, muito obrigada por conversar conosco, foi um prazer enorme. Eu que agradeço essa oportunidade da Fundação Nazaré e que divulgue, que dá esse espaço maravilhoso para os nossos artistas, que vêm sempre contribuindo com essa gama de artistas paraenses, com as nossas lindas canções. Parabéns, Belém. Parabéns, Fundação Nazaré. Nós é que agradecemos começar o nosso final de semana com essas grandes vozes. E se você é de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site que é www.fundaçãonazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.